E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal Professor Tech para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto aqui muito interessante, muito importante. E eu espero tirar a dúvida de muita gente aí em questão a relação de ban no Pokémon GO. Bom, enquanto isso eu vou colocando aqui um incenso, né? Eu não sou muito de fazer edição de vídeo. Então eu vou conversando com vocês sobre esse assunto enquanto eu vou aqui tentando pegar alguns pokémons aqui. Não peguei ainda esse Volbeat Shine, nenhum Shine ainda não. Mas eu vou colocando aí na tela tudo que eu for falando aqui sobre o que pode dar ban no Pokémon GO. Bom, olha só, eu fazendo as minhas pesquisas, eu procurei em um site, em um site, como se diz, verificado, né? 10 coisas que podem dar ban no Pokémon GO. Muita gente acha que é só Fly que dá ban em Pokémon. Não, não é só Fly que dá ban no Pokémon, não. Muita coisa que você pode estar fazendo errado na sua conta, na sua conta, pode dar ban. Algumas bem mais rápida, outras demoram. Mas tem coisas que parecem coisas assim, como a gente diz por aqui, coisas bestas, sem importâncias, mas que podem causar um ban na sua conta. Às vezes um ban temporário e outras um ban permanente, tá? Então vamos verificar aqui. Primeira coisa que pode dar ban na sua conta, de acordo com o site aqui, eu vou deixar o link do site aí nos comentários, é usar emuladores. Se você já usou ou usa emulador na sua conta, olha só, você pode sofrer um ban, tá? Muita gente usa emulador, por exemplo, o Nox e alguns outros emuladores, é o BlueStack, você pode usar o BlueStack aí no seu computador para poder rodar o Android e você pode sofrer um ban por causa disso. Você que usa algum emulador, tanto para rodar a Play Store, como para rodar o Android, como para rodar o iOS, você pode levar um ban. Esses emuladores é o caso do Vmoiz. O Vmoiz é um emulador de Android. Então o simples fato de você ter o Vmoiz instalado no seu celular e você ter o Pokémon dentro desse Vmoiz, já está causando ban. Eu deixei na minha aba da comunidade aí um texto bem interessante que está rolando aí entre os treinadores sobre o Vmoiz ainda estar podendo causar ban, mesmo você não estando usando mais o Vmoiz. Você tem que retirar a sua conta Google lá do Vmoiz, porque ele é um emulador. E emulador causa ban, sim, em Pokémon GO, tá? Então esse é o primeiro item que pode causar ban. Bom, o segundo item que muita gente hoje não usa mais é localizador de Pokémon. Se você usa um localizador de Pokémon, muita gente antigamente conectava a sua conta Google em localizadores, a sua conta que você usa no Pokémon GO, né? Conectava ela em alguns localizadores de Pokémon para procurar achar Pokémon 100%. Hoje esses localizadores estão bem mais raros, né? Nós temos aí, eu até fiz um vídeo aqui que é o 100% IV, IVGO, mas ele não pede a sua conta Google. Mas antes muitos localizadores pediam a sua conta Google. E muita gente colocava essa conta Google, a mesma conta de Pokémon, em localizadores de Pokémon e assim a Niantic detectava. E se você usou alguma vez, pode ser que hoje você tome um ban por causa disso. Se você logou a sua conta Google em algum localizador de Pokémon, pode ser que hoje você possa tomar um ban por causa disso. Às vezes você está aí na sua conta e você fala assim, poxa vida, eu tomei um ban, mas eu só uso defeat, não uso nada, não uso fly, não uso nada. Mas você pode ter usado um localizador de Pokémon, você pode ter usado um emulador. Então, um localizador de Pokémon também pode causar ban. Claro, terceiro item, o mais comum, é o falsificador de GPS, o famoso fly GPS. Se você usou o fly GPS em algum momento da sua vida, como treinador, tanto no iOS como no Android, não importa, como eu já falei nos outros vídeos, não importa se foi só uma vez, se você usou, você está na lista de poder levar um ban. Pode demorar, pode não acontecer, mas você corre o risco se alguma vez você já usou um fly GPS. Então, isso a gente não precisa falar muito, porque todo mundo já sabe. Bom, um outro que pode causar ban em Pokémon GO são os famosos boots. Hoje quase não usável mais, ou acho que nem se usa mais, mas muita gente usou boot no início. O que é o boot? O boot era um programa que as pessoas usavam para que o jogo jogasse sozinho, literalmente sozinho. O jogo era um programa que fazia com que o Pokémon GO capturasse Pokémon, rodasse Pokéstop, rodasse Ginásio, tudo automaticamente. E muita gente ficava pegando Pokémon 100% com esses boots. E tem gente que até hoje tem conta que usou boot. Então, pode ser que você seja descoberto pela Niantic aí e você tome um ban por causa disso. Então, boots também são passíveis. Quem usa o boot também é passível de hoje levar um ban. E é ban, normalmente boot é ban permanente. Quem usa fly, também emuladores, também pode sofrer ban permanente. Quem usa o emulador, quem usa o boot. Quem usa fly, às vezes, toma ban temporário. Porque a Niantic vê que a pessoa está jogando. Certo? Mas emulador, normalmente é ban permanente. Boot também é ban permanente. É um outro ponto que pode também dar ban, claro. São simuladores de passos. Mas aí entra o The Fit. Bom, o simulador de passos é o quê? É uma ferramenta que poupa o esforço físico do usuário. Que é o simulador de passos. Só que muitos simuladores de passos, como o The Fit, como o Fit S, não são aplicativos feitos para o Pokémon GO. São aplicativos de empresas que usam esses programas para melhorar aplicativos fitness. Para testar aplicativos fitness. E o que nós, treinadores, descobrimos que usamos? Que servia para o Pokémon GO. Mas ele não foi feito para isso. Então, são aplicativos que, assim, não podem estar na lista maliciosa da Niantic porque não são feitos para esse fim. Nós usamos para isso. Mas o The Fit não foi feito para ser usado no Pokémon GO. É tanto que o Fit S e o The Fit já me mandaram e-mails informando que o aplicativo não tem essa função. Se acontecer alguma coisa com a nossa conta, eles não se responsabilizam. E como eu falei no último vídeo, não adianta você ir lá reclamar com o The Fit por alguma coisa porque o aplicativo não é para isso. Mas, por exemplo, tem alguns outros simuladores que eu já vi na Play Stories que eles são realmente simuladores feitos. Eles têm até na descrição que eles foram colocados para o Pokémon GO. Esses eu não recomendo utilizar. Porque você vai e cadastra a sua conta Google lá. E não sei se eles são conectados diretamente ao jogo, alguma coisa assim. Mas é sempre bom e eu recomendo ficar sempre no The Fit. Porque o The Fit é um aplicativo que não é feito para o Pokémon GO. É um aplicativo de terceiro. E o Fit S, para quem ainda usa ainda isso. Eu sei que muita gente usa o Fit S. Também não é um aplicativo feito para o Pokémon GO. Então, simulador de passos ou se você usa um simulador online pelo computador, não sei. Mas pode ser que ele te dê um ban. Como eu disse, alguns são apenas aplicativos fitness. Que a gente descobriu que pode ser usado para isso. Mas, claro. Se a Nayant que um dia resolver e colocar no código de jogo dela o uso do The Fit da ban. Claro que vai dar ban. É contra a regra do jogo. Ninguém está dizendo aqui que usar o The Fit é legal dentro do jogo. Eu só digo que, por enquanto, ele não dá ban. Porque ele não se conecta ao jogo. Não há nada dentro da regra do jogo relacionado ao The Fit. E ele é um aplicativo que funciona para o Google Fit. Se a Nayant colocar dentro da regra do jogo algo que bloqueia o The Fit. Aí sim. Ele vai começar a dar ban. E muito ban. Porque muita gente usa. Aí nós vamos ter que caçar outra solução para poder chocar ovos. A não ser andar mesmo. Outra coisa que muita gente usa e que pode dar ban. Ban permanente. E se o contínuo uso, ban temporário. E o contínuo uso, ban permanente. Que é as famosas calculadoras de IV. PokéGene. Se você também usa calculadoras online no computador. Onde você conecta a sua conta. Tudo que você conecta a sua conta Google. Você é passivo de ban. Relacionado diretamente ao Pokémon GO. É passivo de ban. A PokéGene. Ela tem uma função bem interessante. Que é você. Que ela mesmo abre o jogo Pokémon GO. Bom, se ela abre o jogo Pokémon GO. Quando você clica lá. Abrir o jogo. Quando você clica para iniciar a PokéGene. Ela tem a função de abrir o jogo. Se ela abre o jogo. É porque ela se conecta. Ela tem alguma permissão para isso. Para fazer o jogo abrir. Então se há essa permissão. Pode ser que ela dê ban. É passivo no jogo. É passivo de ban no Pokémon GO. Então calculadoras também são passivos de ban. Então nós já temos 6. 6 itens aí que dão ban no jogo. Que é os emuladores. Os localizadores. Os mapas. Os mapas de Pokémon. Os flies. O GPS. A falsificação de GPS. Nós temos os boots. Os simuladores de passo. Claro. E também a calculadora IV. Todos esses são passivos de ban. No Pokémon GO. Tá? Próximo caso que pode dar ban. E esse aqui. E muita gente faz. E não percebe que está fazendo. Eu encontro isso muito. Em contas que eu vejo no ginásio. Que é conteúdo impróprio no Pokémon GO. Que conteúdo impróprio é esse? É a gente que coloca nomes de Pokémon. Pokémon com palavras impróprias. Palavras de conteúdo racista. Conteúdo homossexual. Palavras. Apelidos impróprios. Muita gente faz isso. E isso não é permitido pela Niantic. Não é permitido compartilhar conteúdo impróprio. Não é permitido compartilhar números de telefone. Tem rede que coloca o número de telefone no Pokémon. Pra que quando a pessoa vê no ginásio. Então entre em contato. Mas isso não é permitido. Não é permitido você colocar o nome de um Pokémon. Que tenha cunho sexual. Ou ilegal. Ou até propaganda. Tem gente que faz até propaganda com o nome do Pokémon. No ginásio. Já encontrei cada bizarrice. Em ginásios. Que você fica se perguntando. O que será que aquele cara estava pensando. Quando colocou aquele nome daquele Pokémon. Ou seu próprio Nick. Tem gente que coloca o nome bizarro no seu próprio Nick. Enche de palavras impróprias. Obscenas. Depreciativas. Ou que fazem alusão a algo ilegal. Tudo que for impróprio. Você está indo contra as regras da Niantic. E pode sim levar. Um ban. Então talvez aí você não tenha. Não use Fly. Não use Defeat. Mas você tomou uma tela de 7 dias. Dá uma verificada aí. No nome dos seus Pokémons. Cara. Dá uma verificada aí. No seu Nick. Ver se não tem nada impróprio. Que isso também pode sim. Causar. Sofrer um ban. Não sei se é permanente de temporada. Mas pode sofrer. Então fica a dica aí. Outro que está acontecendo muito agora aí. Por causa do PVP. Gente que explora bugs dentro do jogo. Pô. Eu descobri um bug que me dá Pokébolas infinitas. Isso é um bug. Você está explorando isso. Ah. Eu descobri um bug que faz eu pegar só Shine. Também é impróprio. E o bug aí da conexão estável. Muita gente está se utilizando desse bug da conexão estável aí. Dessa tretinha. Dessa tramóia aí. Para poder ganhar. Ter muitas vitórias no PVP. Muita gente está utilizando desse bug da conexão estável. E utilizar esses bugs. Pode ser passível de banimento pela Niantic. Você que utiliza esse bug aí da conexão estável. Você pode sofrer um ban. Tá. Por causa que você está utilizando de má fé. Quando descobriu esse bug. Certo. O que a gente tem que fazer quando descobre o bug do jogo. É reportar para a Niantic. Certo. Muita gente está utilizando desse bug da conexão estável aí. Para ganhar. Para ter muitas vitórias no PVP. E não é legal galera. Então isso também é passível de ban. Se você sofrer por causa disso. Pegue o nome do treinador e envia para Niantic. Ele vai levar um ban. Com certeza. Outra coisa que muita gente tem. Praticamente todo mundo tem. Mas também é passível de ban. Ter múltiplas contas. Tá. Múltiplas contas. E compartilhar a sua conta. Olha só. Isso é uma coisa que muitos jogadores não percebem. E que tem regra disso no jogo. Não é permitido que o mesmo treinador crie mais de uma conta no jogo. Também é proibido que a única conta seja compartilhada entre várias pessoas. E como é que a Niantic pode detectar essa troca. Essa compartilhamento de conta. É como se fosse um flag. Por exemplo. Eu tenho aqui a minha conta. Poxa. Eu jogo aqui no Pará a minha conta. Mas eu tenho um amigo. Por exemplo. Eu tenho meu amigo. Meu grande amigo Thiago Poeta. Tá. Um abraço aí Thiago Poeta. Que ele mora lá em Minas Gerais. Meu amigo Thiago Poeta mora em Minas Gerais. Se eu chegar. Eu tô jogando aqui no Pará. Eu chego. Pô. Meu amigo Thiago Poeta. Vou te mandar a minha conta. E a minha senha. Pra você jogar aí em Minas Gerais. Pra mim. Por mim. Joga aí por mim. Aí amanhã. Eu tô aqui jogando de manhã. No Pará. E a tarde eu dou a minha conta. Pro Thiago Poeta jogar lá em Minas Gerais. Que a Niantic vai perceber. Ué. Como é que esse cara tava no Pará pela manhã. E a tarde já tá em Minas Gerais jogando. Ou ele tá usando o Fly. Ou ele tá compartilhando a conta dele. Certo. Ah. Eu tenho um amigo que mora fora do Brasil. Pô. Eu vou emprestar a minha conta pra um cara lá. Eu fiz um amigo virtual. E ele mora no Japão. Vou emprestar a minha conta pra ele. Vou dar meus dados. Pra ele jogar pra mim lá no Japão. E pegar os Pokémons regionais. Aí um dia eu tô aqui no Brasil. Com a minha conta. E uma outra hora. Eu estou. A minha conta está pegando Pokémons lá no Japão. Pô. Ah. Não é Fly. Mas você tá compartilhando a conta. A Niantic vai. A Niantic vai. É. Perceber. Ué. Esse cara tá viajando o mundo. Mas não tá usando o Fly. A conta dele não tem Fly. Mas ele tá viajando o mundo. Ele tá compartilhando a conta dele com alguns amigos. E isso é proibido. É proibido o compartilhamento de contas. E você ter muitas contas. A famosa conta secundária. Né. Mas isso aí todo mundo tem. Não sei se a Niantic banhe por isso. Mas o compartilhamento de contas é quase igual um Fly. Certo. Então você pode perder a sua conta. Você pode sofrer ban por causa disso. Tá galera. E o último quesito que muita gente também faz aí. Que eu vejo principalmente no Mercado Livre. É compra e venda de conteúdos do jogo. Tem gente que vende Shine. Tem gente que vende Pokémons. Certo. E. E vende conta também. Tem uma época aí que eu até. Eu até ia colocar a minha conta pra vender. Mas eu fiz só na zimeira mesmo. Pra colocar a conta à venda. Mas é proibido pra Niantic você comprar e vender. Então. Tanto a pessoa que compra. Como a pessoa que vende. Podem ser punidos pela Niantic. Se ela descobrir. Tá. E tem sempre gente nos fóruns aí. De olho nesses. Nesses conteúdos. Pra denunciar lá pra Niantic galera. Tá. Então tem muita gente. Que fica postando nisso em Facebook. Em Whatsapp. E não percebe que tem. Gente olhando. E pode ser denunciado. Tá galera. Então fica aí. Esses 10 motivos. Que podem fazer você. Sofrer um ban. Pela Niantic. Não é só. Uso de Fly. Ou uso de Defit. É. Ou uso do Vemoz. Tem muita coisa aí. Olha só. Que você pode. Sofrer um ban. Então repetindo aqui. Você pode sofrer ban. Por usar emulador. Você pode sofrer ban. Por usar mapas de Pokémon. Por usar Fly. Por usar. Boots. Por usar simulador de passas. Por usar calculadora de IV. Por usar conteúdos imprópria. Por ter conduto imprópria no seu jogo. Por ter. Por explorar bugs dentro do jogo. Você pode ter também. É. Por compartilhar sua conta com algum amigo. Certo. E também por vender. Ou comprar alguma coisa. É. Vender pokémons. Vender Chines. Vender contas. Então galera. Fica tudo isso aí. Eu vou deixar o link aí direitinho. Aí nos comentários. Para vocês verem. Mas tomem cuidado. Não é só Fly. Que pode dar ban. Não é só. Simulador de passas. Como eu disse. Eu não tenho 100% de certeza. Que o The Fit. Não dá ban. Mas eu acho muito improvável. Ele dá ban. Por ele. Não se conectar. Diretamente ao jogo. Ele trabalha para o Google Fit. Se a Nayant. Com o Diabo. Dar. O. O conceito lá. O código do jogo. E colocar algo relacionado a isso. Claro. E vai ser passível de ban. Porque o The Fit. É algo ilegal ao jogo. Todo mundo sabe disso. Tá. O que a gente diz. É só que. Por enquanto. Ele não pode ser detectado. Pelo. Jogo. Tá. Não pode ser detectado. Pelo jogo. Por enquanto. Certo galera. Então. Espero que isso tenha ajudado vocês. Qualquer coisa. Coloque aí nos comentários. E um grande abraço. Aqui do Professor Tex. Se puder. Se inscreve. Deixa o like aí. E até abraço. E até a próxima. Se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.